Bom dia, não, desculpa, boa tarde, boa tarde, meus amores. Hoje a nossa aula vai ser sobre indígenas no Brasil. Vamos conhecer boa parte da nossa história. Poupamento no Brasil. Nós vimos, gente, que o nosso Poupamento, ele se deu. Lembra-se das hipóteses do Poupamento, que deu muitos anos atrás. Os vestígios dos primeiros habitantes surgiram em diversas regiões do nosso país. Paleolismo, olha só. Esses povos, eles viveram há 12 mil anos atrás, em que o Brasil era habitado há 12 mil anos atrás pelos paleolistas. Eles eram caçadores, pescadores e corretores. Vestílios encontrados, que tratam, que caracterizam, que eram características desses povos, foram as ferramentas, o tecido doméstico, objetos cerimoniais e fotos. Onde foram cantados? Lagoa Santa e Minas Gerais. Os povos sambarquis. O que é isso? Sambarquis. Significa amontoado, amontoado e cônjus. Isso é o significado desse nome sambarquis. Viviam principalmente nas regiões do litoral. Existiam também os sambarquis copiais, que eram povos que habitavam no interior do Brasil. Os tupis. Vamos lembrar, gente, que os pesquisadores, eles classificaram dois troncos, dois povos, que tinham troncos linguísticos. Os tupis e os macros. Hoje, vamos conhecer os povos tupis, que, olha que nós estamos falando em tronco linguístico. Eles eram classificados, diferente, por tupis e macros. Os tupis eram aranás, guaraní, otiguara, tupinambás. Olha só os macros, ou seja, eram povos que falavam basicamente a mesma língua. Quais eram eles? Nós temos aí uma legenda mostrando, pelo colorido do mapa, onde cada um desses povos habitavam. Os povos do mapa hoje, eles praticaram a agricultura, caçavam, pescavam e coletavam também. Os marajoaras, nós agora vamos conhecer características de povos que moravam na Amazônia. Ou povos da Amazônia. Os marajoaras. Habitavam a ilha de Marajó, na pós-viva do Amazonas. Conheciam o técnico de manejo da água, construíam suas aldeias na aldeia do Espírito. E eles usavam um tipo, eles faziam um tipo de aterro, que ligavam cada uma das suas moradias. Umas às outras, pois no tempo mais cheias, eles ficavam acima das águas. Esse aqui é um exemplo da serântica Marajóara. Nós vimos como é rica em detalhes. Em nossas urnas funerárias, eles faziam de serântica, urnas funerárias, objetos domésticos, enfeites, estatuetas, vasos e tantos outros objetos. Os tapajós, temos aqui uma serântica extremamente delicada, detalhista. Eles viviam na região do pós-tubo de tapajós, no município de Santaré, Pará. Praticavam agricultura, trocas comerciais e faziam objetos de serântica. E esses objetos de serântica, gente, eram muito ligados à sua vivência religiosa, vamos dizer, por assim dizer, mostravam os seus deuses, como por assim falar. Resumido, hoje nós vimos o povoamento do Brasil, os povos que inicialmente habitaram o território brasileiro, primeiro foram os paleolíndios, os povos sambaquis, os povos tupi e mato-gê, povos esses que foram classificados dessa forma por conta do tronco linguístico que eles tinham, e os povos da região amazônica, que eram os Maraçoara e os Sarajós. Tenhamos uma ótima tarde, possamos fazer as nossas atividades que estarão no roteiro com êxito. E até a próxima!